Bom dia, aqui é a Andresa para a nossa live de toda manhã aqui, falando sobre alguma coisa, sobre a mente, sobre as emoções, trazendo um pouquinho da minha experiência para te ajudar a eliminar a ansiedade, a usar a meditação como uma ferramenta maravilhosa para você se conectar com a tua verdadeira essência, teu verdadeiro ser. E hoje o tema do nosso bate-papo aqui, você que vem me acompanhando sabe que todos os dias, durante essa semana, eu tenho entrado ao vivo aí, entre oito e meia e nove horas, para trazer um conteúdo, uma informação que você possa aplicar na sua vida, no dia a dia, de forma simples. Então pega um caderninho, uma caneta e anota o que eu vou te dizer aqui hoje, que se você colocar em prática, se você resolver fazer o teu laboratório pessoal, porque às vezes a gente escuta tanta informação, um fala uma coisa, o outro fala outra, e a pessoa não absorve, ou ela entende, mas ela não coloca em prática. Então, aí não resolve nada. A gente só muda a nossa vida, a gente só transforma a nossa vida, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente faz sentido para a gente, e a gente vai lá e experiencia. E aí, né, quando a gente experiencia, a gente vê os resultados, olha só, isso funciona, isso não funciona. Então, hoje eu vou falar sobre ansiedade, como controlar a ansiedade. Por que eu vou falar da ansiedade, gente? Porque eu recebo muitas perguntas, eu atendo muitas pessoas que têm dificuldade aí para lidar com essa emoção. Vamos ver aqui, deu um probleminha na minha câmera ali no YouTube, vamos ver se eu consigo resolver, senão a gente fica sem câmera no YouTube, e vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Tá, tá ao vivo igual. E quem quiser me ver, vem para o Instagram, né, Andresa Gonçalves, que eu estou ao vivo aqui pelo Instagram. Então, a ansiedade, ela nos atrapalha em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente vive de forma ansiosa, eu vejo muito isso nos meus atendimentos, as pessoas buscam resultados imediatos, elas querem correr para fazer tudo, elas têm aquela sensação de falta, de urgência, de escassez. E se você conhece um pouquinho da física quântica, se você estuda um pouquinho aí das leis do universo, você sabe que tudo é energia, inclusive nós. Então, se eu me sinto a maior parte do meu tempo ansioso, querendo fazer tudo rápido, qual é a energia, qual é a vibração que eu estou entregando para o universo? É uma vibração de escassez. Então, naturalmente, essa escassez, essa energia de escassez, ela vai voltar para mim. É isso que a ansiedade faz. Então, como é que eu controlo a ansiedade? Como é que eu elimino a ansiedade da minha vida? O primeiro passo é observar. Falei isso na live de ontem de manhã, né, que a meditação ativa, ou a meditação, ela traz essa percepção de perceber quais são os sentimentos que você está sentindo agora, quais são os pensamentos. Porque a ansiedade, ela está muito ligada ao pensamento que está lá no futuro. Geralmente, a pessoa que é muito ansiosa, ela está querendo resolver alguma situação, algum problema que ela esteja vivendo, e a mente traz aquela informação repetidamente para ela, ela quer resolver. E, como ela não tem o controle desse problema, ela não sabe muitas vezes como vai resolver, ela fica com o pensamento lá no futuro repetindo, né? A mente fica repetindo aquela mesma história. E essa repetição desse pensamento, dessa história, gera, então, essa emoção, esse sentimento aí de ansiedade. Bom, para eliminar a ansiedade, tem que perceber. Tem que perceber o que você está sentindo, tem que perceber qual é a história que a tua mente está te trazendo. Eu uso, tenho falado muito aqui dentro do YouTube, aqui no Instagram, eu uso a meditação ativa. Hoje, eu uso as mandalas como ferramenta de meditação ativa para concentrar a minha atenção. Para eliminar a ansiedade, controlar a ansiedade, o teu pensamento, ele tem que estar focado aqui no momento presente. Quanto mais você estiver no agora, quanto mais você estiver aqui, no momento presente, respirando, percebendo o teu corpo, percebendo as tuas emoções, mais você entrega essa energia de abundância para o universo. E as situações começam a fluir. Muitas vezes, a vida da pessoa não anda. Por quê? Porque ela quer controlar pela mente, ela quer resolver o problema pelo ego. E, às vezes, a solução do problema não está pelo ego. Na maior parte das vezes, não está pelo ego. Está pela tua conexão com a tua centelha divina, com a tua luz, com a tua luz interior. E aí, você tem que sair da mente. E, quando você sai da mente, você sai desse estado emocional ansioso. Então, perceba, durante o dia, o que eu estou sentindo agora? Qual é o pensamento? Qual é a emoção? Qual é a historinha que a minha mente está contando? Como eu falei, eu uso através das mandalas. Porque, quando eu estou lá, no processo de criação de uma mandala, e não precisa ser artista, não precisa saber nada de desenho, nem de pintura, porque a meditação com as mandalas não é para você se tornar um artista. É para você iluminar a tua sombra. O que é sombra, Andresa? É aquilo que nós reprimimos. Toda aquela emoção, todo aquele sentimento que, às vezes, a gente não quer olhar. Na maior parte do tempo, a maioria das pessoas está tão com pressa, tão correndo, tão preocupado com a rotina do dia a dia que ela não quer olhar para a sombra. Ela diz aquela famosa frase, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Então, quando ela não quer olhar, ela reprime. E aí, tem todas as histórias do nosso passado, da nossa criação, emoções que a gente reprimiu. Por exemplo, eu, quando era criança, eu escutava muito assim, engole o choro, não chora. O que é isso? Quando uma criança escuta isso, o que ela entende? Que ela tem que reprimir o quê? Ela tem que reprimir a emoção dela. Ela cresce? Não, eu tenho que ser durona, eu não posso sentir, eu não posso falar o que eu estou sentindo, eu tenho que reprimir. E isso traz um dano depois? Um dano não, mas vamos dizer assim, traz consequências depois para o dia a dia, para a vida adulta daquela pessoa. Então, quando você está lá desenhando uma mandala, está pintando uma mandala, e não importa, como falei, se você é artista ou não, você está reorganizando o teu mundo interno. Você está colocando luz naquela sombra, naquelas emoções que estão reprimidas. Mas Andres, eu não sei que emoção, que bloqueio, eu não me lembro da minha infância. É justamente isso que a meditação ativa, com as mandalas, faz. Você não precisa saber qual é a emoção, você não precisa lembrar do trauma. Você, só pelo fato de você concentrar a sua atenção ali no desenho, nas cores que você vai utilizar, você está fazendo o quê? Você está iluminando aquela sombra. Então, você não... E isso é uma coisa da mente também. Eu tenho que saber exatamente todos os meus traumas. Eu tenho que controlar... Isso é da mente. A mente foi feita, ela é feita, é programada para criar pensamentos. Então, tem toda uma programação aí, né? A gente já vem com a mente programada no modo sobrevivência. Então, sair da mente. Então, quando a mente começa a perguntar, mas eu tenho que saber todos os traumas, eu tenho que saber todos os bloqueios, eu tenho que saber o que está acontecendo. Amigo, amiga, esquece isso. Você não precisa saber de tudo. Você só tem que iluminar. Só você tem que fazer a catarse. Você tem que limpar. Através de um processo de meditação ativa. Eu, Andresa, ensino hoje nos meus processos de coach através da haste-terapia. Porque eu percebi que só de forma intelectual, os meus clientes não estavam tendo resultado, mas eles poderiam ter resultados muito maiores. eles poderiam alcançar níveis mais altos. Então, pela minha própria conexão com a minha centelha, de buscar informação, de experienciar na minha vida e depois na vida dos meus clientes e alunos, eu percebi que quando eles utilizavam a haste-terapia, eles davam saltos maiores. Por quê? Porque eles mudam a vibração deles. a questão magnética deles é transformada, assim como eu transformei a minha. Porque esse é o resultado de desenhar e pintar uma mandala. Você muda a tua vibração energética. Você muda toda a tua emoção. Porque você começa a iluminar as tuas sombras. E aí a vida começa a acontecer. Você começa a sentir melhor. Você começa a sentir bem. Você começa a agir. Você começa a estar mais presente no que você fala, no que você faz. Você começa a perceber. E isso é o grande intuito da meditação e da meditação ativa. É estar meditativo durante todo o tempo. O que é estar meditativo durante todo o tempo? É estar presente. É estar consciente. É trazer consciência para o teu dia a dia. E é isso que as mandalas fazem. Vocês começam a estar consciente no dia a dia. Olha só. Entrou aí a Isabel. Estou aqui pintando a minha mandala. Isabel, grande case aí do processo das mandalas. Cliente queridona. Legal, Isabel. É isso aí. Continua firme com as tuas mandalas. Porque os teus resultados já têm sido incríveis. E essa é a mudança que as mandalas trazem. Usar as cores. É olhar para os padrões. E é interessante quando uma pessoa está ali pintando e desenhando a sua mandala. Que a mente está todo o tempo falando. Então, a pessoa começa a perceber que a mente está contando uma historinha. E se a pessoa percebe essas histórias naquele momento que ela está pintando e desenhando. Depois, no dia a dia, durante o dia, ela começa a perceber, trazer essa percepção de quais outras histórias que a mente está contando. Isso é fantástico. Isso é a mudança. Isso é sair da programação da mente. Como falei, a gente já vem no modo sobrevivência com a nossa mente. O que é o modo sobrevivência? A programação para sobreviver. É medo, ansiedade, escassez. E se você percebe qual é a história, você sai desse medo, você sai dessa escassez. Porque para sair da ansiedade, você tem que perceber qual é a história que a tua mente está te contando. O que é, meu amor? Hein? Quer participar da live? É? É? Quer vir aqui para todo mundo te conhecer? Quer? Quer? Vamos lá. Vamos dar um oi lindão para aparecer aqui no Instagram. Lá no YouTube a gente está sem câmera, mas aqui, ó. Ah, o gato Merlin, gente. O gato mágico. Mascotezinho da casa. Então, perceber. Essa é a questão. Percepção. Então, as mandalas fazem isso. Então, para a gente encerrar aqui a nossa chamadinha de hoje, o nosso bate-papo de hoje. Pega uma folha de papel, pega um lápis, uma canetinha, se você tiver em casa do seu filho. E se não tiver, qualquer lápis de cor. Mas não tem, Andressa, não tem canetinha. Uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Isso você tem. E comece a esboçar o seu desenho. Pegue um prato. Eu digo um prato porque foi assim que começou a história das mandalas comigo. Faça um círculo. E comece a desenhar dentro desse ciclo de sabedoria. E preste atenção na história que a tua mente vai te contar. Quando você começar a trazer a percepção, você vai ver, você vai perceber quais são as histórias. E você vai perceber durante o teu dia quais são os pensamentos e quais são os sentimentos que você está tendo, que está criando, está gerando a ansiedade. A ansiedade, gente, não vem do externo. Não é o outro que te causa ansiedade. Não é os problemas que te causam ansiedade. O que te causa ansiedade são as tuas crenças. É aquela história que tem dentro de você. É tudo no teu mundo externo, interno. Se você cura o teu mundo externo, se você traz luz para o teu mundo externo, se você se conecta com a tua verdadeira essência, que é uma essência de amor, de luz, a tua centelha divina, você começa a vibrar numa outra energia. Você começa a eliminar a ansiedade, porque ela está no interno. Então, quando você faz essa cura interior, quando você traz luz para a tua sombra, e isso é trazer a cura, a cura vibracional, a cura das tuas emoções, você começa a externalizar uma vida completamente diferente. Você começa a perceber que as situações externas começam a mudar. Às vezes, a gente acredita que a mudança tem que ocorrer fora, mas a mudança começa no interno. Então, para eliminar, para controlar a ansiedade, você tem que olhar para o seu interior. Então, se tornar mais meditativo durante o dia, sim, para perceber. Buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento. Não seja um devorador de livros, mas não experiencie nada, não viva nada, quando você pegar um livro para ler, não tenha pressa, não queira ler um livro atrás do outro. Experiencie aquilo que aquele autor está contando, faça a sua experiência pessoal, crie o seu laboratório pessoal, porque nesse laboratório pessoal, você começa a fazer as suas curas. Foi assim no meu processo com as mandalas. Eu falo tanto das mandalas por isso. Por quê? Porque elas surgiram de forma intuitiva, comecei a criar a experiência e depois fui buscar cursos, fui buscar estudar, melhorar o meu traço, pintar e cada vez mais fazer a minha cura interior. E a ansiedade que eu sentia, essa urgência, porque eu também sentia essa urgência, a necessidade de fazer tudo com pressa, de correr, ela começou a desaparecer, porque eu comecei a estar presente. Então, se uma pessoa pode, todas as outras pessoas podem. Só tem que parar de ouvir as histórias que a tua mente conta e entrar em ação. Outra coisa, um outro recadinho então, quer dizer, o recadinho que eu ia dar e me prolonguei mais um pouquinho. Dia 25 de março vai acontecer uma aula exclusiva sobre o ciclo de sabedoria, mandalas que curam, da minha oficina de mandalas. Então, eu vou realizar, vou montar uma nova turma, oficina de mandalas que curam, esse ciclo de sabedoria. Se você quiser participar, transformar a tua ansiedade em energia criativa, não precisa saber desenhar, eu não estou procurando artistas, até porque eu sou coach, eu ensino, eu ajudo as pessoas, através do autoconhecimento, mudar toda a sua vida, a sua vibração. Então, essa oficina de mandalas vem com esse intuito, para que você, através dessas mandalas, você limpe a sua sombra. Vou utilizar a metodologia todinha que eu uso com o coach e usando as ferramentas de coach. Então, a primeira aula vai ser gratuita, né? Se você quiser participar dessa imersão, dia 25 de março, aqui no Instagram, na minha bio e no YouTube, abaixo do vídeo, tem um link onde você cadastra o seu e-mail e é por lá que você vai ser avisado, é por lá que você vai receber o link para participar dessa primeira aula de mandalas, mandalas que curam, né? Esse ciclo de sabedoria. Então, se você quiser participar, já faz a tua inscrição e vem comigo, dia 25 de março, ao vivo, para essa primeira aula. É uma aula que não vai ficar, depois, disponível, porque ela vai fazer parte do curso. Então, é para você conhecer o que, o que eu vou trazer nessa oficina, né? E como você pode iluminar a sua vida através das mandalas. Então, a nossa live de hoje acaba por aqui. Amanhã, sexta-feira, estou de novo aqui ao vivo com vocês, trazendo um novo tema. Então, obrigado e até amanhã.